Música Pessoal, o filme já vai começar! Hihihihihi Olá amiguinhos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções aqui em Pimpão Repórter e no programa de hoje nós vamos apresentar projetor tomate que é esse projetor que está aqui, projetor tomate esse projetor é um projetor pequeno eu sei que vocês estão achando estranho, projetor tomate esse projetor é projetor tomate modelo MPR 9010 MPR 9010 projetor tomate eu vou me aproximar agora de vocês que vocês vão ver olha aqui, vocês estão vendo que está escrito aqui tomate tomate, está vendo? é projetor tomate o nome dele mesmo é tomate mesmo e aqui atrás se vocês verificarem, também está escrito tomate ali, vocês estão vendo? tomate viu? tomate então projetor tomate está escrito nos dois lugares para vocês que talvez é meio difícil de acreditar que tem projetor que tem projetor que chama tomate olha aqui, tomate viram? quando eu fiquei, uma pessoa me perguntou o que eu achava do projetor tomate a primeira vez que eu escutei que alguém me falou sobre projetor tomate olha, eu confesso que eu fiquei na dúvida eu acho que a pessoa está de gozação projetor tomate daqui a pouquinho eles vão começar a perguntar para mim você conhece o projetor laranja o projetor melancia o projetor abobrinha o projetor cenoura pois existe mesmo projetor tomate e o projetor tomate tem vários modelos e esse é um dos modelos do projetor tomate que eu vou apresentar para vocês Pimpom Repórter começa agora para vocês este é o projetor tomate ligado no notebook projetor tomate modelo NPL 9010 agora vocês estão assistindo o desenho a turma nossa turma a turma do Gibi projetor tomate 70 polegadas 70 polegadas projetor tomate 70 polegadas 70 polegadas 70 polegadas 70 polegadas vamos abaixar aqui vocês sabem o que significa 70 polegadas 70 polegadas 70 polegadas 70 polegadas que vocês estão vendo olha eu aqui braços abertos 70 polegadas 70 polegadas 70 polegadas 2 metros Dois metros e dezessete centímetros da lente do projetor à parede. O projetor tomate está fazendo uma imagem de setenta polegadas. Nossa! Dois metros e dezessete centímetros da lente do projetor à parede. Olha a qualidade da imagem do projetor tomate. Nós recomendamos que, se você quiser melhor imagem na questão desse modelo do projetor tomate, é melhor limitar o tamanho da tela em setenta polegadas. É, olha aqui. Setenta polegadas, hein? Essa é a imagem do projetor tomate em setenta polegadas. Nós colocamos o projetor mais longe da parede e agora o projetor tomate está fazendo uma imagem de cem polegadas. Essa é a qualidade da imagem que o projetor tomate está fazendo em cem polegadas. É grande, hein? Ó, cem polegadas, hein? Você está vendo? O projetor tomate também consegue fazer uma imagem de cem polegadas. Essa é a qualidade da imagem do projetor tomate em cem polegadas. Veja! Meus dois braços abertos, hein? Projetor tomate fazendo uma imagem de cem polegadas. Olha aqui, ó. É o desenho da turma do gibi, né? Que vocês estão assistindo agora. Eu não diria. Desejo da turma do gibi. E a imagem é grande, hein? Dá até pra andar, né? Vamos andar? Vamos andar, vamos andar, vamos andar. Projetor tomate fazendo uma imagem de cem polegadas. O projetor, nós tínhamos feito uma imagem de setenta polegadas, certo? Agora essa é a imagem de cem polegadas. Aqui está a qualidade da imagem do projetor tomate em cem polegadas. Olha as cores, hein? Olha que bonito. Cem polegadas. O projetor tomate só faz imagem boa em ambiente escuro. Agora nós vamos acender a luz. Quando você acende a luz, a imagem fica desse jeito. Porque o projetor tomate só faz boa imagem em ambiente escuro. Vamos apagar a luz para vocês verem. Apagando a luz. Essa é a imagem do projetor tomate. De cem polegadas. Nossa, foi da hora. Foi mesmo. Aí agora você que escolhe, né? Se colocar o projetor mais para trás, ele faz uma imagem maior. Menino, menino. No dono do círculo. Cem polegadas, hein? Projetor tomate. E aí? Você que escolhe. 70 polegadas. 70 polegadas, 100 polegadas. Você que decide. Projetor quanto mais longe da parede, maior é a tela. Projetor tomate. 100 polegadas. Este é o projetor tomate. Nós ligamos o projetor tomate numa distância de 2 metros e 17 centímetros do projetor à parede. O projetor tomate, ele está ligado no notebook que está aqui, ó. Este é o notebook. A imagem do notebook foi ligada no projetor tomate. A imagem do notebook foi ligada no projetor tomate, através do cabo HDMI. Através do cabo P2, nós ligamos o som do notebook, né? Aqui, ó. Na saída de fone de ouvido. Saída de fone de ouvido do notebook que está aqui. P2. P2 foi ligada onde? Nas duas caixas de som que está aqui, ó. São duas caixinhas de som. O som do projetor fica no zero. Não se usa o som do projetor. O som do projetor só é usado quando você for em algum lugar que não tenha equipamento de som para fazer a reprodução do som. Assim, como um quebra galho de momento, você usa o som do projetor. Porém, se você tiver caixa de som, e no caso nós estamos usando essas duas caixinhas de som aqui, nós estamos, não, deixamos o som do projetor no zero e o som está saindo nessas duas caixinhas de som aqui, desse lado. Essa é a imagem que o projetor tomate está fazendo em 70 polegadas, numa distância de 2 metros e 17 centímetros da lente do projetor aparente. 70 polegadas. Veja, eu aqui na frente da tela, né, com os dois braços abertos, para vocês terem uma noção do tamanho da tela, né, do tamanho de 70 polegadas que o projetor tomate está fazendo. Vocês estão assistindo um pedaço do filme Batman, que é da série antiga de TV, né. Essa é a qualidade da imagem que o projetor tomate faz em 70 polegadas. Mas nós poderíamos fazer uma imagem maior. Se você colocar o projetor mais longe da parede, a imagem aumenta o tamanho. Porém, eu fiz vários testes e observações e cheguei na seguinte conclusão. Na questão do projetor tomate, a melhor imagem é deixar no limite de 70 polegadas. Se aumentar o tamanho da tela, pede um pouco a qualidade da imagem. Porque a lâmpada do projetor tomate não é muito forte. Assim, 70 polegadas, já esta é a qualidade da imagem em 70 polegadas que eu sugiro que seja feito um limite de 70 polegadas, que vocês estão vendo agora. Esse projetor tomate que nós estamos vendendo, ele foi aperfeiçoado. Ele estava com um cooler que chama de ventilador, né, que está aqui, ó. E esse cooler que está aqui na minha mão, ele estava apresentando. Ele funcionava, só que estava fazendo um barulho alto e um barulho que estava incomodando. Então, o que que eu fiz? Eu fui no Trida, que é onde vende peças de aparelhos eletrônicos e peças de aparelhos elétricos. E comprei um cooler novo, que está aqui, ó, que é um ventilador novo. E quando eu coloquei esse ventilador novo, agora o projetor tomate está aperfeiçoado. Ele está mais silencioso e um ventilador mais potente, que faz com que o projetor esquente menos. Esse projetor tomate foi aperfeiçoado com um cooler silencioso e mais potente, que é esse daqui que eu estou na minha mão. É assim que funciona por aqui. Quando chega o projetor para nós fazermos os testes, Se o projetor tiver algum probleminha, nós mesmos resolvemos o problema. Porque o nosso objetivo é vender bons projetores para poder vender sempre. E também nós queremos fazer com que você se sinta feliz ao comprar projetor com Pimpão Repórter. Se você quer falar com Pimpão Repórter, se você tem alguma pergunta sobre projetores, é só você, ó, os apps aqui, né, o endereço que está aqui, ó, já até deixei um espaço para colocar o endereço, né. Você pega e manda mensagem através dos apps, né, o WhatsApp e o Telegram que está aqui do lado, ó. O WhatsApp e o Telegram. Se você tiver alguma dúvida, quiser comprar projetores com o Pimpão Repórter, é só você conversar comigo através do WhatsApp ou o Telegram que está aqui do lado. Já vendemos 61 projetores e vendemos sempre o melhor para poder vender sempre. Até o próximo programa de Pimpão Repórter para vocês sempre. E aí